Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Yakuza Like a Dragon aqui no Playstation 5, o jogo que a gente pegou no catálogo da Playstation Plus e tá sendo muito legal fazer essa série, só que seria mais legal ainda a gente conseguir recuperar um pouquinho de vida, tem gente querendo lutar em tudo que é lado ali, não, esse aqui é um cara inocente, eu já ia confundir, enfim, acho que se a gente voltar para o nosso acampamento... ali do lado, tipo, ali ó, tem a paradinha ali para recuperar a vida, se a gente conseguir chegar lá, estaria maravilhoso, tem uma entradinha aqui boa, boa, uff, aí sim, aí ficou legal, pode até aproveitar, encarar eles, que não vai dar nada, depois encher a vida, aqui do lado de novo, vamos lá. Pô, apesar que os caras eram tão fraquinhos que eu não precisava ter medo, nem precisou encher a vida, nem nada, então vamos para o objetivo, a gente ficou bastante tempo fazendo missão paralela no outro, e isso aqui? É, eu falei que tava bom de missão paralela e tá aqui, mas na nossa cara... Bem, quer jogar uma partida de Shogi? Shogi, ah, acho que vou jogar um pouco... Tem três formas de jogar Shogi, competitivo, desafio e problema, no competitivo você joga com as regras básicas, na dificuldade aumenta cada oponente derrotado, e depois de derrotar todos os oponentes no nível Kill, você poderá enfrentá-los no nível DUN, no desafio você joga um tipo especial de tabuleiro, e no problema, joga contra o oponente, tem um tipo especial de tabuleiro, e deixa que mate dentro de um número específico de jogadas... Vamos perguntar sobre as regras, ah, são seis páginas de regras, que eu não faço a menor ideia de como é que se joga isso, cada peça se move de um jeito diferente, vamos explicar nas próximas páginas como cada peça pode se mover, as primeiras três fileiras do lado do adversário tabuleiro são as zonas de promoção, ao chegar lá com certas peças você poderá promovê-las mudando os movimentos, ah, então tem peão, tem cavalo, tem o rei, lança, é um outro tipo de xadrez aqui, vamos botar para jogar uma aqui, ah, só para ver como é que funciona, super desfazer, confirmar com x, desfazer com quadrado, lança as peças para decidir quem vai jogar primeiro, Ah, o peão, vai um, para frente Ah, aparentemente não é na diagonal que ele pega Não pegamos? Ah, essa aqui pega na diagonal a gente Putz, aí ele se posicionou bem mesmo É, ele pega quando está colado um no outro, os peões pelo menos Ah, essa aqui fazia, diagonal Pô, nenhum dos nossos come para o lado, estamos em cheque É, vai ficar flutuando Ah, tá bom É muito complicado isso aqui, era só para dar uma olhada como é que funcionava Tinha curiosidade Posso falar agora que uma vez na vida Jogou shogi Jogaremos outra? Não sei Improvável, a não ser que seja obrigatório na história Acho que só assim mesmo Jogar um pouquinho de XP aqui, eu aceito Pô, bonita a cidade para lá O poder da nova geração Gostei muito mesmo da iluminação, do design de tudo Ah, o objetivo é aqui já É, isso é Ah, tá Ah Também Ah 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 O que é isso? É um dia que está aqui, né? O que é que você quer fazer? Vou te explicar para você! Vá aqui, lindos. Tem uma casa em um barco, certo? Tem todos aqui, como um snack. Aqui, tem um negócio de um negócio de um negócio. Um negócio de um negócio de um negócio? Um negócio de um negócio de um negócio de um negócio de um negócio. A energia? A energia? Sim. Olha essa energia. Essa energia é sempre que eles tinham. Quem é eles? Eu... É... Comizuru? O que é isso? Você vai falar. Uma coisa da gente. É um dos princípios do Malmão. É o grupo do Malmão do Malmão. Qual é o corpo do Malmão? Não, não é... Mas o nome do Malmão é o nome do Malmão do Malmão. Então você deveria ser o problema do Malmão? É isso aí. Aqui está o Sinac, e o tempo que você está fazendo o Malmão do Malmão. Será que você ainda vai usar? Só como uma área de energia, por um tempo a cada um milhão, vai ser uma vez. Claro, com o servidor não tem dinheiro. A empresa vai ter que pagar a carga. Se você viu que o servidor tem que fazer, você vai vir a ela? Então, primeiro, vamos para o professor. Então, onde está? Não se preocupe para o trabalho. Isso é bem, você? Period… E? Por que? É uma coisa que você usa, cara? É o local do legal. Não tem trabalhado com o policeiro. Você deve fazer o que ele não quiser. Qual é o que ele chama? Você vê o que ele sabe. Não tem que para ir embora. Hum, você tem uma nova coisa... Não é uma coisa, cara. É isso aí. A gente está perto da Comijur, que é uma máfia, uma máfia e uma polícia. Não importa, a gente tem que desaparecer de novo. A gente tem um lugar como um templo. A gente não gosta de perto da Comijur. Você não tem conhecido com Comijur? Não tem conhecido com a Comijur. É isso aí. Então, eu vou começar a encontrar os amigos da Comizil e vamos lá para eles ver o que eles acham. Se você chegar lá, você não sabe se quem é quem é quem é quem é. Eu não sei se você está ligado. Comizil é um amigo que tem que ser de uma pessoa que é uma pessoa que não tem que ver. Entendi. Eu não sei se você ficar em uma cidade. Você não pode ir para lá. Então, se você irá, você não vai. Não é nada. Então... Vá, você não tem que deixar de deixar isso. Não se pode falar com isso. Isso é um problema para você. É verdade. Você tem uma coisa muito boa. Você não quer dizer que você está falando? Você tem que ver o que você está falando. Não é? Você pode deixar de fazer a ferramenta? Você pode pegar a ferramenta? Você está louca, né? É isso mesmo. É isso mesmo que eu te conheço. É isso mesmo? Você está louca? Desculpe, eu também deixei. Você está louca para o que você está fazendo, mas... Agora, eu estou sempre a fazer isso. E agora eu estou conseguindo fazer o que você quer fazer. Eu também tenho um ano de anos. Não é por causa da idade, mas o que é? Eu quero pedir para vocês. Não, não é. E então, eu fiz isso ontem. É isso aí, né? O que é a resposta do Comiju? Hoje, quando a mamãe morrer, ele tem um tipo de coisa que se derrubou. Vamos voltar ao dia de noite. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Se você não fazer o que eu vou fazer, você vai fazer? Sim, né? Eu acho que a gente já viu a gente, né? A gente já viu a gente, né? A gente já viu a gente, né? Isso é um problema, sim. Vou chegar alguma coisa. Não sei se você chegar. Não sei se você chegar. É que você chegar. Você chegar. É que você chegar. Ah, não sei. Vamos ver essa coisa, não sei se você quiser fazer uma empresa que você quer seguir a sua sua grande empresa. Mas claro, você está muito gostoso. Você está a sua empresa? Eu sou a minha palestra. Eu estou com a minha irmã. Eu quero que você não tenha para me fazer uma coisa com a minha mãe. Ah? Você está a sua casa e eu não estou com os braços. Não, não é brincadeira, mas eu não me desculpe. Eu não me desculpe, mas eu não me desculpe. É isso aí? Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Você não tem dinheiro que me desculpe. Ah, é isso aí. Vamos lá. Ei, vamos lá. Desculpe. Eu realmente me desculpe. Ah, eu me desculpe. Fazer uma vez. Não, meu Deus. O que será com você? Já usou, de vez de se transformassem, mas você não me desculpe, se você foi reacente. Tátia, não me desculpe. Eu não tenho certeza. Você não tem certeza que ela é? Você é comigo quer dizer que você não está. Bem, eu sou ele. Não tem certeza que você não tem certeza. Hã? O que é isso? 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 É isso aí O que é isso? O que é isso? Você viu o cara? Eu não me lembro Você! Respira bem! Não, não. Eu vou te ouvir... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espere! Ei, Chima! O que é isso? Deixe-me, Chima! Ele não vai morrer daqui Ele... 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 É... Ele não learnia de uns... Eu sou um homem mais efeito Ele é um homem como um homem Ele... ele não sei como um homem Ele... Ele... Vamos lá. O que é isso? Aquele que não tem o preço, não é isso mesmo! Você tem que sair daqui, não tem que sair daqui! Seja boa, é isso mesmo! É isso mesmo, não dá para você! Você também tem que sair daqui! Mas você não tem que ir embora, não tem que ir embora! Não dá pra você! Você não sabe. Eu não conheço nada. Nós... Eles foram mortos. Fof... 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 Obrigado! Fof... 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 Nunca ia imaginar que ia dar certo também. Fof... 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 Peraí, por que vocês acham que está resolvido? Acabaram de ligar, deve ter sido o homem que estava aqui agora Ah, o Matsu, ele ligou? É, ele disse, desculpa por hoje cedo, é só deixar o cabo como está Parece resolvido pra mim Jura? A gente conseguiu, Ichiban Aham, mas o Matsu era da Gomiju mesmo? E daí, o problema está resolvido? Como você conseguiu? Ah, foi nada demais, só fiz o que você me pagou pra fazer Olha só você, sendo humilde Aqui, o pagamento Espera, 5.000 antes no total? Achei que era 5.000 cada Desculpa, eu queria poder pagar mais, mas Eu também tenho que pagar a Ramakusan, isso é tudo que eu posso dar Você não pode sacanear a gente só porque somos sem teto, a gente arriscou a vida Relaxa, Nambu Ajudamos ele, já é o suficiente Minha vida só vale 2.500 ienes, né? Então deixa eu te passar outro trabalho Se vocês trabalharem pra mim amanhã, eu te pago 5.000 e ficamos quites Você tem um bar também, Ramakusan? Não seja besta, acha que eu teria uma espelunca dessa? Descendo o rio tem um pequeno agloberado de restaurantes, o meu fica lá Restaurantes pequenos? Gostei Preciso que você limpe um deles, eu quero que você deixe o lugar um brinco Entendi, obrigado Tudo bem, te vejo lá amanhã então Ah, eu devia ter perguntado, como vocês se chamam? Nambu Ah, meu nome é... Kasga Vocês tem um primeiro nome? Ichiban? Ichiban Kasga Juro que não é falso Um nome bonito Tenho orgulho dele Chave imerta de prata, obtida a chave permite que você abra todos os copos de prata espalhados pela cidade Nossa, aqui do nada, ninguém é isso? Tá bom, não esqueça de comer, você pode comer e beber em estabelecimentos, tipo... Esse aqui Ah, pode entrar, vamos lá Vamos ver, o que a gente pode pegar aqui, um pouquinho de coisas baratas, ó Pode ser A gente tá com fome? Eu! Agradeço a refeição E o que a gente ganhou? Agradeço a apareção mais vezes A gente se recuperou ali e tal, mas... Não é tipo um engenheiro super bem gasto, nem nada Bom, acho que eu não ia conseguir Cara, o Witch Bank tá forte Ó Tá valendo a pena agora fazer Essas lutinhas Tá bem rápido, tá dando grana Ai, ó Não, mas quando ele erra, aí a gente já ganha rapidinho 10 ENG por vez, mas tá bom Praticamente sem esforço Eu não quero correr no meio da rua também Ó, tinha coisa aqui, ó Uma barata Eles são uns fraquinhos Ou não Isso Lar, doce lar Nem tão doce assim, mas um lar mesmo assim Bem, temos um trabalho amanhã Melhor a gente não correr o risco de perder a hora Aham, boa noite Beleza, vamos pro restaurante da Hamakusa Ela disse que ela ia descendo o rio Pelo que lembro Então, vamos lá Já tava olhando o mapa ali Dedicado com a parede Ah, do lado, já Vamos só falar com esse camarada Já que ele tá aqui também Ah, eu nunca vi alguém com cabelo assim antes Você já deve saber disso Mas aqui é Iokohama Obrigado Coisa aleatória pra alguém falar no meio da rua É que eu tô aqui Eu já estou ali Eu já estou aqui Eu já estou aqui Eu já estou aqui Tchau, tchau. 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 Vamos contar pro cara da Bleach Japan que deu o dinheiro pra gente, então... Vão fingir que essa não era a ideia desde o início? Essa história triste foi bem rasa. Vocês foram contratados pra atrapalhar os negócios dela. Então caiam, Faro. Ei, ei, o velho tá partindo pra ignorância. Você bateu primeiro, então é legítima a defesa. Acabem com eles. Caraca, um grupão aí. Assalto de pombo. Vamos de novo. Aproveita que é o nosso mago ali. Ah, a gente ficou forte agora, hein? Hehehe. Ainda mais subindo de nível? É. 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 E aí 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 E aí